Fazer você girar e amalar, sacudir e a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar e amalar, sacudir e a galera Escolha a mulher, já se concordi eu no forró, hein? Chameca, chameca, chameca no forró Marcos Panha, seu lugar de aula do futebol Ei menina, chega bem pra cá, que nessa nova cansa que chegou para ficar Rebole o corvinho e já vai te latir, e baila menina e solta o sapatinho Ei menina, chega bem pra cá, que nessa nova cansa que chegou para ficar Rebole o corvinho e já vai te latir, e baila menina e solta o sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar e amalar, sacudir e a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar e amalar, sacudir e a galera vai te latir, e baila menina e solta o sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar e amalar, sacudir e a galera vai te latir, e baila menina e solta o sapatinho Rebole o corvinho e já vai te latir, e baila menina e solta o sapatinho Suiga no forró Fale no forró Fale no forró Eu vou votar para você Vou te ensinar como é que faz E vai ensinar a cenourinha Você fica na frente e eu fico atrás Andou dizendo que tu é muito fobosa E todos que foram e vão te satisfaz Vou te pegar de jeito e esse é meu DP E eu vou lhe mostrar Toma cuidado pra não se apaixonar Não apaixona não, hein? Eu sou gostoso e sei namorar Toma cuidado pra não se apaixonar Não apaixona não, eu vou apagar Tira o pé, tira o pé, tira o pé Vem de mim que eu apago o seu fogo Vem de mim que eu apago o seu fogo Vem de mim que eu apago o seu fogo Todo dia, toda hora, todo tempo, vem de novo Só não se ligar, eu sou porinha É isso É a vida Vem de mim que eu apago o seu fogo Vem de mim que eu apago o seu fogo Vem de mim que eu apago o seu fogo Vem de mim que eu apago o seu fogo Vem de mim que eu apago o seu fogo Todo dia, toda hora, todo tempo, vem de novo Só não se ligar nessa porinha mais bonita do Brasil, hein? Vem de mim que eu apago o seu fogo Vem de mim que eu apago o seu fogo Vem de mim que eu apago o seu fogo Vem, piriguete, vem Vem, piriguete Ó, piriguete, não há nada Seguiriguidu 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 Só na fuleração do batalho do forró Eu pego uma pincada e tela é toda turbinada E quando ligo o som, liga, estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dinheiro E o som matamotivo, é uma elacidação Eu pego uma pincada e tela é toda turbinada E quando ligo o som, liga, estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dinheiro e penso caído Do rebolado da mulher, dentro do fio Eu fico piantinho, do rebolado dela Só mais um pouquinho Eu te convido Alô meu amigo Maldito Marca a presença aí Chega de onde eu vou acelerando Sim, o que eu vou rolar Eu encostei no carro do posto de gasolina Lembrei o som pra galera dançar Os garros tão pulando Mas o couro de rodeio E eu com certeza tô no beijo Alô meu amigo DJ Vem aí Se vai me forro A mulher não chegou Eu sou de plantar Estou virando onda Meu carro é baixado Com a vina do lado Curtindo o meu forró Gravando os dois Na bebê Estou no porta amada E eu sou da sua Já começou O marido tá lotado Todo mundo chegou E vem chegando Eu vou rolar de Rafaela Todo seguido A gente vai dar de mal lugar O marido tá lotado Todo mundo chegou Bora Eu sou que eu vou curtir Com o meu marido Alô meu DJ Me façam aí Toca aí Pra galera Curtir Essa batida Bom beijo Tô com o ladinho Tô com todo mundo Cata ali Alô DJ Eu sou de força E toca aí Pra galera Curtir Essa batida É bom beijo Tô com o ladinho Tô com todo mundo Cata ali Tô com o ladinho 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 E aí 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 Vamos brincar assim. 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 A gente bebeu, a mente o som de gelo, a boca já adora, e hoje eu tô aqui, de beber e de zoar. A gente bebeu, a gente bebeu, a mente o som de gelo, a boca já adora, e hoje eu tô aqui, de beber e de zoar. Chegou o fim de semana, não vou brincar em casa, vou sair gastar dinheiro, beber com a mulherada. Chegou o fim de semana, não vou brincar em casa, vou sair gastar dinheiro, beber com a mulherada. A gente bebeu, a mente o som de gelo, a boca já adora, e hoje eu tô aqui, de contribuir e de beber, amém. Música 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 Hoje eu vou meter o quanto faz, vou deixar você correr atrás Hoje você vai me sentir sofrido demais, porque pagado tanto esse rapaz Hoje você vai se arrepender, vai lembrar de tudo que eu falei pra você Hoje você vai sentir pressão demais, eu juro pra você Agora é tan, 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 tan Tu me meter o tan, 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 tan Tu te deu meu corpo, você não deu valor É agora corra atrás, hein? Seu nosso lugar Seu nosso lugar Ela rebola até o chão, quando o pernado bate No som do guardião, quando o pôr do olhar No seru rebolado, quando o patalhão do cabelo Quando ela joga o cabelo, você sorriu no safado, hein? Suiga, suiga! Marcos Anderson, o guardião do fã Suiga, suiga, suiga no rock E quando ela entra na pista com seu cabelo de lado Fica na força dos pés, com seu demorado Meu coração parou do seu bailar Com morena, com a perna grossa, com a cintura A menina, cabelo tatuado, ela rebola Ela rebola, suiga, 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 suiga E bom, e bom E quando ela entra na pista com seu cabelo de lado Fica na força dos pés, com seu demorado Música Marcos Anderson, o guardião do meu coração Fica na força dos pés, com seu demorado E quando o castigo, ela rebola Ela rebola até o chão, quando o gato bate O seu reforado, quando o gato o cabelo Você sorriu no trouvé, ele dispara Até o chão Ainda não, 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 não foste mais, só dentro da pista com seu demorado Marcos Santos O Vatião do Cão Marcos Santos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Suba, suba, suba O negócio Fiquei reguendo Fiquei reguendo Ei, meu grata Levante o chão daí bacana tem show de forró O chão vai tremer Hoje vai ter forró até o dia amanhecer Ei, tua grata Levante o chão daí Baca o chão de forró Puxa só no ar prever Hoje vai ter forró até o dia amanhecer Hoje vai fazer lhe dizer Só que mergulhou me gluteu Batiu, chegou O som já tá ligado, pode querer ser lontado, e hoje eu não vou de um é só Vão carinho pra dentro, vão dançar no forró, você tá vojando o nó Vem de cara, tá com esse, tá com esse, tá com esse Tirando a ele, rolando o churinho com rola, o churinho com rola E não vai ser bem, o churinho com rola, é o dia que eu sei, o dia que eu fiz E só te tocar plantio, eu quero que eu Mas ainda você volta, tô virado, eu vou E só te dar o taro, pode querer ser lontado, hoje eu não vou de um é só Vão carinho pra open, chegava chávando, sul, sul, galera, sacodei Música 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 É uma terra que está sentando o final, hein? Música 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 E não tem nenhuma festa, não tem nenhuma feira Todo mundo tá bebendo É da tanta latinha E todo mundo tá fazendo A latinha tá vazia E a galera tá no prêmio aqui E a latinha vai pro chão E a velhinha tá vazia E cai, 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 cai na latinha E cai, 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 cai na latinha E a velhinha, cai, 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 cai na latinha A massa é a latinha, velho E agora, meu bem, nunca vai me deixar E a galera corrosida demais, hein Porque Ela é A rosa e sabinha Com carinho e com respeito Eu vou falar Vou pedir em casamento Eles não vão me deixar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outros não fazem E a ela uma marquinha Por nome de Deus, eu vou tomar Com carinho e com respeito Com o pai dela eu vou falar Vou pedir em casamento Eles não vão me cozar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outros não fazem E a ela uma marquinha Por nome de Deus, eu vou tomar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Não deixa não, hein Porque O chão quanto cabe bate E o sol do barrião Quando o mundo não para E o selo rebobado Quando ela joga o cabelo E o seu sorriso A cabela rebola E ela rebola E o chão quanto cabe bate E o sol do barrião Quando o mundo não para E o seu sorriso 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 Uma noite a todos E até o próximo, Deus quiser, hein E galera, uma cima do porró, hein Que papai do céu Abençoe grandemente, fortemente A cada um de vocês, hein Uau! Uau! Uau!